A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela Levou junto com ela o que me é direito e arrancou-me do peito E sem mais, levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus indianos e o meu coração E além de tudo, me deixou mudo por violão Ai, tem dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Não pode viver só, não Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ser coisa melhor Ai, tem dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ser coisa melhor Não me venha achar ruim que você me conheceu assim Me diga agora E a hora Não foi assim que você ganhou Você sabe muito bem que mesmo o louco assim a lei também Me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? Não foi quem mudou? Não foi, cara Porque você não vai ser coisa melhor Você não vai ser